Pra você que fica procrastinando começar um canal no YouTube, esse vídeo é pra você. Até porque eu separei três técnicas simples que vão tirar você da procrastinação. E não só isso, eu resolvi trazer um relato pessoal mostrando pra vocês o que pra mim é a maior causa da procrastinação. Vem comigo! Olá, que bom te ter por aqui! Esse é um espaço pra profissionais como você que querem compartilhar conhecimento na internet. Mas sabe qual o problema? Vive procrastinando aquele desejo. Ai, eu tô querendo muito começar um canal no YouTube, mas não vai ser agora. Não, agora ainda não, agora ainda não. E é assim que o seu sonho nunca sai do papel. Então eu resolvi realmente te ajudar. Trazer um relato pessoal, porque todo mundo vive a tal da procrastinação. Então eu sei, inclusive, os momentos que eu tô procrastinando. E o mais importante pra você sair desse ciclo da procrastinação é você entender qual que é a causa. O que que está causando essa procrastinação? Por que que você tá perdendo o interesse de fazer naquele momento? Será que você tá sendo muito perfeccionista? Será que você realmente quer fazer aquilo? Então eu trouxe um relato pessoal das minhas causas e o porquê que eu vivo procrastinando em algumas coisas e como que você pode solucionar isso também na sua vida. São três técnicas simples que eu aplico no meu dia a dia e assim, ó, tá super certo. Bom, antes deixa eu me apresentar. Eu me chamo Franciele Mianes, eu sou especialista em YouTube Marketing e esse daqui é o nosso... Alô, Clube Mianes! Primeiro a gente vai começar com as causas mais comuns da procrastinação. E é muito importante que você identifique. Eu separei quatro das que realmente eu observo. Sabe quando você... Opa, estou procrastinando. O que que tá causando isso? Por que que eu tô com esse sentimento? A primeira causa que vale a pena você observar é se você quer realmente aquilo. Porque tem muitas coisas hoje em dia com a internet, a gente vive uma obesidade mental de informação. Muita gente fala, faça isso, faça aquilo, faça pelo outro. Mas você não tem um interesse genuíno em fazer aquilo. É uma coisa que estão impondo pra você. Então você precisa, claro, já de antemão, nesse momento, refletir se é uma coisa que realmente você quer. Ou é uma coisa que colocaram pra você e estão falando, você deve fazer. Então a primeira coisa que você precisa refletir, eu quero realmente fazer? Eu quero realmente começar um canal no YouTube? E nesse momento que você estiver refletindo, será que eu quero realmente começar um canal no YouTube? Eu quero que você reflita também o porquê. Qual o propósito? Onde você quer chegar com o canal no YouTube? Porque se você não tem um propósito, não sabe por que você quer criar conteúdo pro YouTube, rapidinho você morre na praia. Rapidinho você desiste. Até porque criar conteúdo aqui pro YouTube demanda tempo. E todo tempo é dinheiro. Ou seja, você está investindo dinheiro na criação de conteúdo. Então é muito importante que você tenha bem claro por que você quer criar um canal no YouTube. Grande parte das minhas clientes de mentoria, dos meus alunos, falam que o intuito, o interesse genuíno é em se tornar referência. Porque quando você se torna autoridade, quando as pessoas te enxergam como autoridade em determinada área, as pessoas têm um interesse maior em o que? Investir em você. Pagar um preço justo. Porque começam a observar em você que você tem conhecimento, que você é a única solução pro problema daquela pessoa, que não importa quanto que ela vai ter que pagar, mas ela vai querer investir em você. Então assim, tem várias vantagens de você ter um canal no YouTube. E é o que eu sempre falo aqui no meu canal, inclusive. O interessante é que você inclua o YouTube como estratégia de negócio. Que você enxerga isso daqui como um negócio. E não, você não deve depender só da monetização do YouTube. A monetização do YouTube deve ser menos de 20% da tua renda principal. Todo o restante deve ser envolvido num negócio. Então você vai vender o quê? Vai vender mentoria, vai vender atendimento online, vai vender um curso online. O que você vai fazer com essa autoridade que você está criando aqui no YouTube? Mas sim, é um universo de possibilidades. Então assim, entenda onde você quer chegar com esse canal. Eu quero impulsionar meu negócio, eu quero dar palestras pelo Brasil, pelo mundo, quero atender clientes do mundo inteiro. Então esse tem que ser o teu propósito, ok? Refletiu sobre isso, vamos pra segunda causa. A segunda, terceira e a quarta causas estão muito ligadas. Porque assim, o teu cérebro, ele quer o tempo todo economizar energia. Ele quer fazer com que você economize energia. Então se você colocar na cabeça que o processo vai ser lento até você crescer o canal no YouTube, vai ser lento até você começar o canal no YouTube, até você ter resultados, o teu cérebro fica pensando, ih, vai dar muito trabalho, não, 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 não precisa fazer isso. Ah, ah, não, 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 nossa senhora, até você começar. E não é só isso, além de você pensar que vai dar muito trabalho até você crescer, tem um outro fator também que, nossa, esse daí é a maior causa de procrastinação do mundo, e pelo menos a minha maior causa de procrastinação, o perfeccionismo. Porque se fosse só pelo fato de você, ah, não, vou esperar até dar certo, ok. Mas tem gente que tem ainda o tal do perfeccionismo, que quer fazer tudo certinho, tudo bonitinho, quero a melhor iluminação, quero o melhor cenário, quero a melhor áudio. E daí no fim, procrastina. Porque o perfeito não existe. E se nasceu perfeito, nasceu tarde. Eu sou contra aquelas pessoas que falam começar de qualquer jeito. E isso eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque a partir do momento que você sabe qual que é o jeito certo de começar, fica muito mais fácil de você ter resultados de forma mais rápida. Então eu sou contra isso de começar de qualquer jeito. Mas não adianta você ficar com aquilo de, ah, eu preciso disso daqui, disso daqui, os pirulimpimpim, as purpurina, que não vão fazer diferença no resultado final. Inclusive, antes de eu passar pra você, três técnicas que eu uso pra sair desse ciclo da procrastinação, eu quero te fazer um convite especial. Eu vou com... Oh, cachorro da vizinha. Ah, vocês acham que tem cachorro só aí na casa de vocês? Não. E eles começam a se comunicar daí. Aí fica o cachorro com o cachorro e eles começam. Tem uma comunicação. E agora a gente vai então pras três formas que eu uso pra lidar com essa questão da procrastinação. Lembrando que uma coisa muito importante, pra você saber a causa da sua procrastinação, caso você não consiga identificar por conta própria, é muito importante que você busque por um especialista, por um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, independente de qual profissional for. É muito importante que você busque por ajuda. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, aproveita e comenta aqui embaixo. Qual que é a causa da sua procrastinação? O que você acha? O perfeccionismo? Muita gente é perfeccionista, né? Hello, eu me incluo nessas pessoas. Vamos lá então pras três técnicas? A minha primeira técnica, que realmente, gente, é uma maravilha, é a questão de você dividir aquela super meta em mini tarefas. Sim, ao invés de você pensar assim, nossa, eu tenho que começar um canal no YouTube, porque eu tenho que, uau, até eu conseguir tirar um... Não, você divide em mini tarefas. Primeiro, eu vou pensar em qual conteúdo que eu vou trazer. Segundo, eu vou pensar em qual que é o público daquele meu conteúdo. Terceiro, quando você divide assim em mini tarefas, vai ficando muito mais fácil. E até o sentimento de dever cumprido, aquele sentimento gostoso de dar um chequezinho, um chequezinho, é muito melhor. Não foi à toa, gente, que eu elaborei um curso em que você consegue tirar o seu canal do papel em 15 dias. É o processo inteirinho. Até pra você que ainda nem sabe sobre o que vai falar no seu canal, esse é o momento. E o melhor, eu te separei em 15 dias, que daí é a oportunidade de você realmente, a cada dia, assistir uma aula, fazer um exercício. Assistir uma aula, fazer um exercício. Ao final de 15 dias, o seu canal vai estar no ar. E o melhor, começou do jeito certo. E aí não vai ter mais aquela vozinha no seu ouvido falando Hum, mas tá errado isso aqui, tá errado isso aqui, não. Quem me orientou foi a Fran. E eu posso ficar muito tranquila que eu estou começando o meu canal do jeito certo. Então, é o desafio 15D. Então, se você quiser e ficou interessado por esse desafio, aproveita porque o link tá aqui na descrição desse vídeo. Caso ainda não tenha lançado, você entra pra lista de espera. E caso já tenha lançado, agora é a oportunidade de você entrar e garantir que o seu canal fique pronto em duas semanas. Daí não vai ter mais desculpas. É o desafio seu canal no ar em 15 dias. Aproveita, ó. Essa técnica das mini tarefas realmente funciona. A minha segunda técnica é a técnica do cronômetro. Como assim, Fran? Essa técnica do cronômetro, eu adoro usar, principalmente pra quando eu vou fazer roteiro de vídeo. Porque chega na hora de fazer o roteiro, não adianta. Pra mim, é o processo que mais eu procrastino. Acredito se quiser. A parte de fazer um roteiro, por quê? Porque eu sei a importância que é compartilhar esse conhecimento com vocês. E eu quero compartilhar da melhor forma pra que vocês realmente fiquem comigo até o final do vídeo. Porque isso é muito importante pra você crescer aqui no YouTube. Então, é algo que realmente, quando eu vejo, eu tô procrastinando, procrastinando, procrastinando. Deixa pro último momento. Então, uma dica que realmente me ajudou muito é o que eu faço. Eu pego meu celular e eu coloco 10 minutos. Isso eu comecei a fazer, inclusive, depois que eu passei por um burnout. Porque quando eu tava ali na fase do burnout, que tu não tem vontade de fazer nada, tu tá esgotado e esgotada, a única coisa que eu não queria parar era com o meu canal no YouTube. Então, o que eu fiz? Eu pegava e colocava 10 minutos. 10 minutos, eu tenho 10 minutos pra fazer esse roteiro. Não mais, não menos do que isso. E acredite, se quiser, me ajudou muito. Ok, pra você pode ser que 10 minutos seja pouco. Mas então, coloca 30 minutos, não mais do que isso. Coloca os tópicos. Eu já fiz vários vídeos ensinando você a fazer roteiro. No curso, inclusive, 15D, eu ensino passo a passo como é que você vai fazer um roteiro de uma forma bem rápida. E realmente um roteiro que dá certo. Mas é muito importante. Coloca um cronômetro, porque daí você tem um tempo limitado. Esse é o tempo que você tem. Passou esse tempo, pronto. Tá pronto o roteiro, vamos pro próximo. Me ajudou muito com a questão da procrastinação. E a terceira técnica, gente, essa técnica é maravilhosa, que é o quê? Só o suficiente. Só o suficiente. Sabe aquele negócio de sempre fazer além? Ah, porque eu quero fazer perfeito. Não, é só o suficiente. Coloca na tua cabeça que é só o suficiente. Se você ficar sempre pensando que vai ser uau, maravilhoso, incrível, você vai fazer aquilo que você tem pra fazer. E daí você vai observar. Se vier uma vozinha na tua cabeça falando assim, ih, eu acho que poderia melhorar. Você vai olhar de forma racional e vai pensar assim, já está suficiente? Já. Então, segue o baile. Próxima meta. Tem dois livros, inclusive, que eu queria recomendar também nesse vídeo. Qual que é o livro? Primeiro livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, gente, ele é maravilhoso da Brené Brown. Tem também um documentário na Netflix maravilhoso da Brené Brown que vale a pena você assistir. Porque o que ela fala? Que o nosso perfeccionismo nada mais é do que o nosso medo de ser criticado. É o medo de ser criticado. A gente quer fazer tão perfeito pra que ninguém critique aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, você precisa realmente vestir a roupa da vulnerabilidade. Vestir a roupa de que se me criticarem, está tudo bem, mas eu estou na arena da vida. Então, assim, vale a pena você ler esse livro pra você que sofre tanto de procrastinação quanto de perfeccionismo. E se vocês quiserem, eu ainda faço um vídeo aqui no canal sobre o perfeccionismo exclusivamente como eu lido com isso. Então, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E tem um livro também que o Gerhan vai colocar na tela que é o Sem Esforço. Esse livro Sem Esforço também é maravilhoso. Ele é o segundo livro daquele essencialismo, sabe? Eu comecei a ler Essencialismo, mas não me pegou tanto a leitura. Esse livro Sem Esforço já é perfeito porque ele é bem prático. E o que ele faz você pensar? De que a gente está sempre querendo ir além, ir além, sempre fazer mais, mais. Mas calma, a gente pode ter resultados também sem tanto esforço. Sem tanto esforço você consegue ter os mesmos resultados. Sem aquele negócio de dar o sangue, eu não sou disso, gente. Depois que eu cheguei no burnout, eu descobri que não, não tem essa necessidade. Você não precisa sofrer pra ter resultados. E esse livro é maravilhoso. Então, vale a pena você ler. E agora, pra encerrar o vídeo, não sai desse vídeo porque eu separei duas dicas de ouro. Então, primeira dica de ouro é aquilo que eu falei anteriormente. Observe seus pensamentos. Quando você estiver procrastinando, você tem que parar e conversar com você mesma pensando assim, tá, por que eu estou procrastinando? Isso que eu tenho pra fazer é realmente importante? É importante. Então, por que eu estou procrastinando? Ah, é porque eu estou achando que vai me dar muito trabalho. Começa com as tais das mini tarefas. Fazendo as mini tarefas, você vai ver que, ó, beleza, fiz a primeira parte. Opa, fiz a segunda. E coloca na cabeça. É só o suficiente. Não precisa ficar perfeito. Se nasceu perfeito, nasceu tarde. Lembra de mim. Bota o cronômetro. Gente, essas três técnicas eu sempre aplico e dá super certo. Dá pra aplicar, inclusive, as três juntinhas. E a outra dica de ouro é buscar por um especialista. Se você realmente não está conseguindo lidar bem com a tua procrastinação, você sabe que tem coisas importantes que você gostaria de colocar no mundo, mas não consegue, vale a pena buscar por um especialista pra entender o que que está te bloqueando, o que está te impedindo realmente. porque pode ser um trauma, pode ser algo que você viveu na infância. Então é importante entender a causa do problema pra então poder solucionar. Ah, e se eu fosse você, também dava uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre cinco sinais da síndrome do impostor. Porque sim, essa também pode ser uma causa de você estar procrastinando o seu canal. Vai lá dar uma olhada. Até o próximo vídeo.